Isso não dá pra medir não. Cidade Catu, pedindo socorro. Vinícius Cunha, cadê você? Seu José é morador da Baixada Ouro Negro, em Catu, a 80 quilômetros de Salvador. Ele conta que comprou um carro, mas há quatro meses não consegue sair com o veículo de casa. O carro da lama e esse buracão que tem aqui, como é que ele vai passar aqui? Tem que arriscar passar o carro. Quem arrisca? O que escorrega e derruba o carro, vai cair tudo. Vizinha de seu José, há um ano e meio, Silene vive uma situação ainda pior. A auxiliar de serviços gerais comprou a casa própria, mas não pode morar com os filhos no imóvel. Pra não ter que cair na casa acordada, com a casa desabando por cima de mim, meus quatro filhos. O motivo dos problemas dos moradores da Baixada Ouro Negro, já conhecida como buracão, é esta cratera provocada por uma obra inacabada. Eu tô vendo que o próximo a terçaí sou eu ali, ó. Minha casa é ali e o buraco já tá chegando na porta. Quando chove aqui, todo mundo vive com medo ou como é que é? Rapaz, eu mesmo quando tô em casa, principalmente a noite, quando chove muito, a gente vê sempre vezes o barco dos barrancos caindo. Sempre cai, cai, eu sempre saio pra ver e quando vê o buraco aumentando, cada vez mais. Pra quem tem criança, a preocupação é redobrada. A gente tá sempre atrás dele, porque com medo dele vir pra esse lado aqui, qualquer momento cair aí no buraco. Segundo os moradores, técnicos da prefeitura estiveram no local, mas até agora, nada foi feito. Pedir pra eles que quando nada desse material, que a comunidade aí entrava em acerto e a gente fazia o serviço. Ele veio e tirou foto, tem um foto lá com eles, trouxe dois secretários. Aqui eles prometem a gente que fazia e não fez. A nossa equipe de reportagem esteve na prefeitura, mas a prefeita estava viajando a trabalho. Tentamos falar com o secretário de infraestrutura, mas ele também não foi encontrado no gabinete. A assessoria de comunicação informou que não tinha mais ninguém autorizado a comentar do problema. Também tem hora que você tinha que chegar mais cedo, né? É, porque diz que lá o pessoal coça o saco das sete às dez. Ninguém trabalha, né? Um absurdo! De sete da manhã às dez horas, eles ficam coçando o saco. Isso aí foi hoje cedo. Gente, isso aí era uma rua. Isto era uma rua. Qual é o fenômeno? O que é que está acontecendo? Que a rua está desaparecendo. Daqui a pouco, essas casas vão descer no buraco. E você não tem o secretário de infraestrutura para dizer nada, nem prefeita, ninguém. Uma cidade abandonada, hein? Ela está viajando, passeando. A TV Itapuã tentou ouvir a autoridade de Catu sobre o assunto. Nada, ninguém trabalha nada. O trabalho é o povo mesmo. Se a gente trabalha zorra nenhuma. Tá bom? Aqui comigo, hein? Os policiais pararam aí, ó. Não, pararam a greve, não é isso? É isso aí. E aí Não, pararam a greve.